Prefeitura e Câmara são poderes independentes. Os vereadores não podem estar a serviço da Prefeitura. Eu sou Jota Nino, jornalista e servidor do Judiciário. Quero ser vereador para garantir a separação dos poderes. Vereador tem que cobrar e fiscalizar o prefeito, mesmo que seja do seu partido. Para vereador, vote 65321, porque justiça se inscreve com Jota. Jota Nino